Trigurinha de águas verdes 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 A melhorar do meu irmão Trigurinha acerta o passo No bater o coração Quando dá o trigurinha A melhorar do meu irmão Trigurinha acerta o passo No bater o coração O fogo, trigurinha A melhorar do meu irmão Trigurinha acerta o passo No bater o coração A melhorar do meu irmão Trigurinha acerta o passo No bater o coração O fogo, trigurinha E dá-me gore a tua mão, triga-linda certão pão, se não vai ter o coração. Faz uma triga-linda, dá-me gore a tua mão, triga-linda certão pão, se não vai ter o coração.